Nos próximos dias, trabalhadoras rurais de três municípios de Pernambuco vão poder regularizar seus documentos de forma rápida e de graça. Quem tem as informações é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A ação começou hoje e vai até o dia 5 de setembro. A expectativa é atender mais de 600 mulheres nos municípios Gameleira, Ipojuca e Joaquim Nabuco. Sobre esse assunto eu converso agora com Tereza Arruda, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, que tipos de documentos podem ser emitidos? Boa noite. Boa noite. Durante os mutirões serão ofertados documentos civis, trabalhistas, além de orientações previdenciárias para todo o público. E é necessário levar a certidão de nascimento, foto? Não é necessário levar nem foto, nem cópia de documentos, porque durante o mutirão serão ofertados esses serviços. Agora, a certidão de nascimento, a cópia, a cópia original é importante levar para os casos das pessoas que queiram emitir registro de RG, né? Mas as outras coisas serão todas xerocadas durante o mutirão. Perfeito. E durante esse período, três municípios de Pernambuco são o foco da ação, mas é uma ação que acontece em todo o país, não é isso, coordenadora? Exatamente. Os mutirões itinerantes ocorrem durante todo o ano, em todo o Brasil. E nessa semana mesmo, no mês, tem vários outros estados ocorrendo. E existe algum balanço do MDA em relação a isso, de número de mutirões que já aconteceram no Brasil? Claro. O MDA já executou, de 2004 a 2014, mais de 6 mil mutirões em todo o Brasil. E hoje o foco é na trabalhadora rural. Sempre foi ou tem alguma mudança em relação a isso? E por que esse foco? O programa surgiu realmente para atender prioritariamente as mulheres. E o foco realmente é esse. É tentar superar essa desigualdade de gênero que existe no Brasil, em especial no meio rural, para fazer com que as trabalhadoras rurais, elas consigam acessar de fato as políticas públicas e que elas possam acessar a cidadania realmente. Porque geralmente o Ministério deve ter dados, assim, realmente os homens têm mais documentos do que as mulheres. Existe essa diferença ainda? Existe. E historicamente tem essa diferença, né? Porque às vezes as famílias mesmas, elas acham que os homens, eles têm mais necessidade de alguns documentos. E o que não é verdade. Então, realmente nós estamos com esse programa tentando realmente conscientizar essas mulheres da importância de ter uma documentação civil. Mas, por exemplo, só mulheres rurais, trabalhadoras rurais podem ser atendidas ou outras pessoas, homens, crianças, jovens, também podem ser atendidas? Não. O foco do programa são as mulheres, mas chegando no mutirão, homens, jovens, crianças também são atendidas. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. O atendimento vai de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, nas três cidades de Pernambuco que estão recebendo a ação. E os lugares exatamente você encontra no site do MDA, que é o www.mda.gov.br Renata.